Então é isso aí, galera. Vamos voltar à questão que a gente estava discutindo só para uma precisada do gráfico preciso dela aqui, para a gente poder resolver. Então, falava o seguinte, tem um gráfico em anexo, uma questão da conferência, lembrando, essa que estou fazendo primeiramente. Esse gráfico, ele falava da resistência elétrica de um fio em ohms com a temperatura em Kelvin. Esse gráfico, ele começava com uma resistência desprezível e de repente a resistência começava a crescer, formando uma curva parecida com essa. E ali tinham vários valores, por exemplo, a resistência era 0,001 quando a temperatura era 100 Kelvin. Em 300 Kelvin, a resistência já era 0,004. Em 300 Kelvin, que alguém vai precisar. A questão original da Fubest falava, pretende-se usar o fio na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica com corrente contínua. A temperatura de 300 Kelvin, a linha percorrida por uma corrente de 1000 Ampere, com certa perda de energia. Então, quando a temperatura é 300 Kelvin, 1000 Ampere percorre a linha e tem uma certa perda de energia, que é o famoso efeito Joule. Transformação de energia elétrica em energia elétrica. Ele pergunta qual seria o valor da corrente usada na corrente da linha, ele quer saber a corrente, quando a temperatura for de 100 Kelvin para obter a mesma perda. Ele quer a mesma perda, só que agora ele quer saber qual deve ser a nova corrente nesta nova temperatura. Essa questão original é mais difícil do que a menina. Essa questão original. Eu facilitei muito a questão com a modificação que eu fiz. Como nós começamos a ver potência agora há pouco tempo na última aula, eu quis modificar a questão porque a questão não ficaria pesada. Porque essa perda que ele está falando é a potência perdida. E como é que se calcula a potência? V vezes I é uma das possibilidades. Mas não se esqueça que V é igual a R vezes I. Se era 300 Kelvin, em 300 Kelvin a resistência era 0,004. Concorda comigo? Se é 1.000 Ampere que está atravessando o fio, 1.000 Ampere, isso dá uma voltagem de 4 volts. 4 volts. O 4.000 Ampere é 1, 2, 3, né? Multiplicar por 1.000 é pegar a vírgula e fazer 4 casos de palavra, né? O R eu peguei no gráfico, a resistência do fio. O I é a corrente que ele mesmo falou, 1.000. Multipliquei e achei a voltagem de um ponto ou outro do fio. Já que eu achei a voltagem, que é 4, e eu sei que a corrente é 1.000, eu descobri a potência que está sendo perdida. 4.000 Watts. Isso é a perda. Certo? Ele quer que dê a mesma perda. Ele quer que dê uma perda de 4.000 Watts. Concorda comigo? Porém, a resistência vai mudar. A nova resistência vai ser... 0,01. Tu concorda que eu posso pegar essa fórmula aqui e juntar com essa aqui? Concorda comigo? Ficaria assim, como a diferença radial. é R I ao quadrado. Tudo bem, Doutinho? A potência que eu quero que perca é... 4.000. A nova resistência é 0,001. Ali eu vou calcular um novo I. Está multiplicando, passa... 4.000 dividido por 0,01. Eu vou acrescentar 3 zeros. Eu acho que é 10 na menos 3, né? Vem para cima 10 na 3. Ao quadrado passa a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 milhões. 2 vezes 2 é 4, né? E os 3 zeros e 6 zeros transformam em 3 zeros. 2.000 amperes. Essa é a resposta da questão original. 2.000 amperes. Letra C. Concorda-se? Agora vamos ver qual é a resposta da questão modificada. Já que eu fiz uma certa modificação. Não vou nem cortar o vídeo para que a galera possa comparar a questão original com a questão modificada e perceber que, na verdade, a questão modificada é para ter ficado mais fácil, ver se deu certo. O gráfico adiante representa o comportamento da resistência de um fio condutor em função da temperatura em Kelvin. O fato de o valor da resistência de um carter excresivo abaixo de uma certa temperatura caracteriza o nome da supercondutividade, tudo igual. pretende-se usar o fio na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica em corrente contínua. A temperatura de 300 Kelvin, a linha é percorrida por uma corrente de 1.000 amperes. Ele só falou isso até agora. Qual seria o valor da corrente na linha usando a mesma voltagem se a temperatura fosse baixada para 100 Kelvin? Então, espera aí. A primeira parte da conta não muda, porque a temperatura era 300, né? A resistência era essa e a corrente era 1.000. Multiplicamos, achamos 4 volts, mas não falava em perda de energia. Então, não vai nem usar a forma da potência. Concorda isso mesmo? Então, vamos ver como é que vai ficar. Já que ele não falou em perda dessa vez, ele só quer saber o seguinte. Isso aqui vai exigir uma certa voltagem. Se a voltagem for a mesma, qual vai ser a nova corrente? Né? Certo? Então, V igual a R vezes I, a fórmula sagrada. A voltagem é 4. A nova resistência vai ficar 0,001. Está multiplicando, passa dividindo, dividindo por 0,001, mesmo que multiplicar por 1.000. 4.000. Mas ficou bem mais fácil essa, né? Dentro aí. Essa é a tua prova. Essa sim é a bimestral 2. Bimestral 2, questão 5. Prova bimestral 2, questão 5. E isso que eu estou falando da prova A, né? Não sei se tem diferença da prova B. 2A. Beleza? Então, a primeira questãozinha foi discutida aí. Vamos para a próxima. E a segunda questãozinha foi discutida aí. E a segunda questãozinha foi discutida aí. E a segunda questãozinha foi discutida aí.